Olhos formador! 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 Eu te agradeço, filha, por essa equipe maravilhosa, essa equipe de excelência. Lembrando-se aqui também, Senhor, não está Jozã e Eliana. Renove as forças deles, Pai. Recompensa, Pai, cada um dos teus filhos que ao amanhã, ao acordarem para ir para o trabalho, eles se sintam como gigantes, forças renovadas e ressaladas. E tudo que eles colocarem a mão nessa semana, vai prosperar. Em nome de Jesus!